Nós estávamos falando então da questão do comportamento, não é isso? Do desafio nosso. E aí o que acontece, meus queridos? Sabe muitas vezes que a gente dá mau testemunho, que a gente não consegue estar revelando Cristo? Em alguns casos é porque a gente ainda não compreendeu a finalidade, a ética, o propósito que Deus tem para nós. E a gente não sabe quem é nessa vida. Porque nós temos uma crise de identidade. É ou não é? Tem gente que pensa que é coisa que não é. E a Bíblia diz, aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então tem gente que acha que é melhor do que alguém. Tem gente que acha que pode humilhar outra pessoa. Eu falei para vocês na semana passada que tem pessoas que elas não crescem nunca e nunca vão crescer. A única forma delas crescerem é diminuindo outra pessoa. Sempre desprezando outra pessoa. Então assim, a pessoa não sabe quem ela é nessa engrenagem toda. E por não saber quem é então, ela nunca vai atingir o alvo. Ao ministério, que é o que nós começamos a leitura, do Efésios capítulo de número 4, verso 11, então eu vou falar dos cinco ministérios. Para a gente entender então isso, é mais ou menos assim. Imagine que tem alguém almoçando. Está almoçando numa mesa. Em volta dele tem cinco pessoas. O pastor, o profeta, o apóstolo, na ordem, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. Em volta dele. Aí ele, aqui almoçando, bate a mão no copo. Presta atenção aqui na ilustração, que eu acho que vai trazer luz. Essa é a proposta da ilustração, trazer luz. E ele bate no copo e derrama. O apóstolo, ele já fala, temos que pensar em um método, em uma estrutura, para que isso não aconteça. Vamos criar aqui algum suporte, para que o copo não caia. Esse é o pensamento do apóstolo. O profeta vai trazer a advertência para ele, você devia ter mais cuidado. Devia ter mais cuidado com isso. Preste atenção, olha o que você fez. Derrubou o copo, escute o seu. Negligente. Esse é o profeta, o profeta é duro. O evangelista. É, nós temos que ter outros copos aqui em volta. Para que, se esse aqui não servir mais, nós temos um, né? Para substituir. O pastor vai colocar a mão no ombro dele. Vai falar, meu querido, não se preocupe. Essas coisas acontecem com todo mundo. Estou aqui, vou cuidar de você. Vou arrumar outro copo para você. E o doutor, o ensinador? Você deveria ter colocado o copo, uns centímetros a mais, do lado direito, se você for destro. Aqui da borda do prato. Se você for pinhoto, você deveria colocar aqui da borda do prato, alguns centímetros aqui a mais. Você deveria calcular o perímetro, para que não acontecesse de novo. Entende, amado? As funções. Entendi o recado. As funções. Porque detalha tudo, né? As funções. Aqui a gente percebe que a ação do Espírito Santo, na diversidade de funções, para edificar o corpo de Cristo, então o apóstolo, ele tem uma função, né? O profeta tem outra função, o evangelista tem outra função, o pastor tem outra função, e o ensinador, o mestre tem outra função. Então, cada um tem as suas funções e a finalidade é única para o aperfeiçoamento, verso número 12, dos santos, para a obra do ministério. Para que esses santos não sejam mais meninos, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Mas cada um tem a sua ferramenta para essa edificação. Então, no corpo de Cristo, em uma igreja local, no reino de Deus, cada um tem uma finalidade. E aí, o apóstolo, ele tem que saber a sua função. Não é maior nem menor do que as outras, mas é uma função específica. Quando esse apóstolo, ele quer ensinar, está sendo o quê? Antiético. Está fazendo aquilo para que Deus não o constituiu. E quando o evangelista quer pastorear, não dá certo. A igreja vira uma rodoviária. Superficialidade. Gente entrando e saindo toda hora. E se o profeta quer pastorear, pedaço de gente para todo lado, não tem sensibilidade, não quer saber da história familiar, traz a palavra de Deus rasgando de alto a baixo, mostrando o pecado e é assim, ou se converte ou Deus vai fulminar agora. Então, assim, cada um tem a sua característica ministerial. E todos eles são importantes, fundamentais no corpo de Cristo, irmãos. E quando um quer fazer a função do outro, como diz por aí, vai dar ruim. Não vai dar certo. Então, a finalidade do ministério na ética é que cada um cumpra o seu papel. E um contribui para com o outro. Um pastor inteligente vai orar a Deus para que Deus levante o ensinador. E se esse ensinador tem mais argumento que ele, ensina melhor do que ele, expõe melhor do que ele, ele tem que falar glória a Deus. Graças a Deus que Deus trouxe essa ferramenta que eu não tenho. Olha que coisa interessante. E se o evangelista, não, eu estou falando aqui o padrão de Deus, né, Alisson? Exato. Mas é o meu papel. O meu papel é trazer o padrão de Deus. Não é porque o negócio está feio nas nossas realidades que eu estou... E é o que eu disse, o pepino sobra para cada um de nós, irmãos. Nas nossas realidades, né? Mas eu estou... O papel do ensinador é esse. É ensinar a palavra de Deus. Professor, a gente tem o costume como cristão de dizer que o pastor gera pastor. E o ovelha gera ovelha. A conditada é mal. É, eu acho que é, sabe por quê? Eu acredito que é, por quê? Veja bem, ganhar vidas para Cristo deve ser privilégio de todos. Do pastor, a não ser que o pastor não se considere ovelha, né? Tem essa? Então, se ele não considera ovelha, ele vai falar, não, a ovelha gera ovelha. Então, ele não é ovelha. Estranho, não é? Então, todos nós somos ovelhas do sumo pastor. Todos nós, sem exceção. Então, todo o... Agora, é fato que o pastor, ele não vai ganhar almas, Para Cristo, como evangelista. É fato, irmãos. Porque é um dom do evangelista. De apresentar o evangelho. De levar pessoas a Cristo. Então, ele vai fazer isso com muito mais propriedade. Porque é um dom que Deus lhe deu. E é a única coisa que ele deve fazer. Levar as pessoas a Cristo. Leva essas pessoas a Cristo. O pastor cuida. Olha que coisa interessante. O mestre se pula, leva a maturidade, ensina, não é? Onde está o apóstolo? O apóstolo já está lá na frente, que ele já estava lá atrás, plantou a igreja. Veio, plantou a igreja, estabeleceu o pastor e está em outro campo. E o profeta? O profeta é aquele que alerta. Também. O apóstolo seria um missionário. Exatamente. O apóstolo é o missionário que nós chamamos hoje. Aquele que vai em lugares distantes, Ou em lugares perto, mas que Cristo ainda não foi anunciado. Que planta a igreja. Ele é o pioneiro, arrancador de toco, que a gente chama de uma forma mais popular. É aquele que principia. Que é o pioneiro. Que começa a obra. Então, de repente, lá na Amazônia, numa tribozinha de índios, Não tem nenhuma igreja lá. Vai lá o apóstolo, o missionário. Ele vai lá, anuncia Cristo, ganha pessoas para Cristo. Lá ele forma um pastor, deixa a igreja estabelecida com o pastor e vai para outro lugar. Então, no caso dele, ele forma. Sim. O pastor, sim. O pastor local. Então, o apóstolo, na verdade, ele tem diversas ferramentas. O apóstolo é aquele que evangeliza. Ele é aquele que ensina. Ele é aquele que pastoreia. Enquanto esse que ele está ensinando, que ele enxergou que tem a chamada do pastorado, ainda não pastoreia. Então, no mínimo, o apóstolo, ele tem três exercícios na função. Lembra que eu falei no começo? Paulo. Exatamente. Paulo, a gente vê claramente que ele era um doutor, ele era um profeta, ele era um apóstolo, ele era um pastor. E identificar as pessoas certas para tomar conta das igrejas, né? Todo líder, inclusive, tem que fazer isso, né? Ele precisa enxergar o que o Espírito Santo está assoprando na vida daquela pessoa. O que o Espírito Santo está dando de ferramentas. E o papel do líder é dar mais condições para aquela pessoa para exercer a sua função. Então, o papel do pastor, do líder, é identificar quem Deus está levantando para o ministério, para a obra, as ferramentas. Então, ele tem essa visão ampla, onde ele consegue identificar, nossa, esse irmão aqui tem um chamado pastoral, porque ele cuida de pessoas, ele se preocupa com pessoas. Ele conhece as pessoas pelo nome, né? Ele, de fato, procura saber qual é a condição dessa pessoa. Tem uma empatia por essa pessoa, ou pelas pessoas, melhor dizendo. Esse irmão, ele visita e tem prazer de visitar as pessoas no hospital, nos momentos difíceis, na sua casa. Então, o pai, tem um chamado pastoral. E aquele? Aquele não perde uma oportunidade para ir lá e falar de Jesus para o pecador. Evangelista nato. Então, a gente vai identificando. Ah, esse aqui tem chamado para o ensino. É o cara que se preocupa com a vírgula do negócio. Um dia eu estava nessa igreja aqui, nessa aqui mesmo. Estava na porta, eu era diácono na época. E estava um irmão do meu lado. E aí o pregador pregando. E o pregador falou uma palavra e ele do meu lado, assim, pensou alto, né? Essa palavra, o que significa essa palavra? Em lume, ao lume. Comigo eu pensei, tem chamado para o ensino. Ninguém vai ficar se preocupando com uma palavrinha no meio de uma pregação, irmão. Não é? Só uma pessoa que se interessa por aquilo. Então, eu já identifiquei. De fato é. É uma pessoa que é dada ao ensino. Então, assim, você vai tendo essas percepções de Deus. O Espírito Santo está te dando discernimento. Se você é um líder. Porque o papel do líder é ir formando outros líderes, né? O papel daquele que está na frente do trabalho é que ele identifique. E qual é o papel do líder? É dar condições para os seus liderados. Basicamente é isso. E é orar para que Deus prepare uma pessoa para substituí-lo. Porque ele vai morrer um dia. Mas por que hoje os pastores, é verdade, hoje os pastores têm medo de pôr outro lugar. Crise de identidade. Eu nunca sei quem tem. Crise. Veja bem. Crise de identidade. Perdeu a direção de Deus. Perdeu a noção de quem ele é nesse processo. Então, irmãos, isso é muito fácil, viu? A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque a gente se perde muito fácil na vida. A gente desvia muito fácil do projeto, do foco, né? Daquilo que Deus tem para nós. Muito fácil. Muito facinho. Então, assim, a gente precisa entender, amados, que cada um tem essas funções e elas precisam ser exercidas. Então, o evangelista, como eu disse, né? Traz... O apóstolo planta a igreja. O pastor cuida desse povo. O evangelista traz as vidas, então, para o pastor cuidar. O profeta alerta lá, quando o negócio está endoidando, né? Aquela comunidade de fé está perdendo o rumo. Perdeu o projeto de Deus. Já vai indo para um caminho que não é o propósito da igreja evangélica. Deixou de pregar o evangelho, de cuidar das pessoas, de discipular. E começa a fazer entretenimento. Entendeu? Viver em oba-oba. Deixar de pregar o evangelho para colocar coach na igreja. Como se fosse o pregador. Irmãos, coach é coach. Não é pregador do evangelho. O cara é um profissional motivacional. Que é uma modinha que está vindo aí, né? De um pouquinho de tempo para cá. É o coach. É o cara que é motivacional. Você pode, você consegue, você é o cara. E não sei o que tem. Mas, no dia seguinte, já puxou. Que, para a vida emocional, profissional, pessoal, é muito bom. Mas, não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho trata de outras dimensões. O evangelho é muito mais profundo do que essa superficialidade. De emoções, controlar emoções e tal. O evangelho é muito mais profundo. Trata de natureza. De caráter. Do fruto. Muito mais profundo. O coach é uma aguinha com açúcar. Por isso que muita gente não tem esse interesse, né? Porque eu quero ver esses coaches aí do que estudar. É lógico. Claro. É mais fácil também. Sem dúvida. Irmãos, o pregador da prosperidade é um cara muito mais atraente do que um pregador do evangelho. É todo mundo do evangelho. Hã? Oi? Tudo o quê? Não entendi. É, também. É verdade. Então, o cara, assim, ele tem um caminho muito mais fácil. Mas Jesus disse, o caminho é estreito. A porta é estreita do evangelho, né? Servir a Deus, irmãos, não é brincadeira. É renúncia. Quem é que gosta de renunciar a sua velha natureza? Esse velho homem que ainda habita em nós? Essa velha natureza que ainda faz parte da nossa realidade? Que a gente luta todo dia? Ou não, irmão? Todo dia. De vez em quando quer ressuscitar o velho homem assim, ó. Que o desgramado não morre assim fácil. O batismo não afogou. Ele sabe nadar bem. Em vez de braçada atrás de nós. Então, a questão é que o evangelho, ele traz para nós um desafio diário. Que é de um comportamento. E eu vou repetir. O comportamento nas relações próximas. Que é difícil. Dentro de casa. Com os parentes. Com as pessoas que nós temos contato direto. É um desafio enorme. É muito desafiador. Mas a gente precisa entender que o ministério. E cada um de nós, irmãos. Temos um papel preponderante na obra de Deus. Fundamental na obra de Deus. E a gente precisa entender qual é o nosso papel. Em um casamento, por exemplo. Eu sempre gosto de misturar esse negócio de igreja com casamento. Porque para mim não tem muita diferença. São relações. São relações. Relações é relações. Então, existe só alguns detalhes, claro. Mas é relação. Então, casamento e igreja não é tão diferente. Porque a gente lida com o ego. A gente lida com serviço. A gente lida com renúncia. A gente lida com um bocado de coisas que é peculiar de relacionamento. Faz parte. Inclusive, é uma mensagem que eu quero trazer lá na minha igreja. Na minha escala. Quando vai ser? Sei não. Era para ser domingo que vem, mas não vai ser. Acho que vai ser daqui dois domingos. Alguma coisa assim. E fala sobre relacionamento. Relacionamento. Relacionamento em 3D. Esse vai ser o tema da mensagem. O título. Relacionamento em três dimensões. Relacionamento com Deus. Relacionamento com a gente. Relacionamento com o próximo. E os relacionamentos têm desafios. Desânimo. Dificuldade. Então, são 3D também. Não é? Então, a gente tem todas essas questões. E a ética. Ela vai nortear. Como que a gente vai lidar. Com cada uma dessas relações. Com os princípios que nós falamos. Que nós devemos ter. Honestidade. Alteridade. Empatia. Generosidade. Olha, irmãos. Isso não faz parte. Do DNA pecador. Que é próprio nosso. Como nós temos condição. Que a gente, de fato. Está chegando à conclusão. Que o negócio. É impossível. Quando se torna impossível. A graça de Deus aparece. Quando se torna possível. A religião dá conta. Aí é de boa. Aí você adestra os crentes. Você vai adestrando. Aí o cara aprende direitinho. Porque assim. Fala assim. Morto. Rola. Ele rola. Vai buscar o graveto. Ele vai. Você adestrou. Não mudou a natureza. Não mudou. A bolinha. Pode ser. Está bom. A bolinha. Então. Você adestrou. Agora, amados. Quando a gente trata, de fato. Do caráter. Aí. A graça de Deus. Ela vem mostrando. Que de fato. Só pode ser. Deus. Fazendo isso. Nas nossas vidas. Não é possível. Que eu consiga fazer isso. Porque assim. O meu espanto. Não é quando o irmão peca. O meu espanto. É quando o irmão acerta. Que para mim. É milagre. Eu esperaria. Já que ele ia errar. É por isso. Que eu não me frustro. Com ninguém. Porque eu já esperava. Que ele me ofendesse. Quando ele não me ofende. Eu falo. Graças a Deus. Isso é obra miraculosa. Do Espírito Santo. Porque é o natural. É que ele me decepcionasse. Que ele me frustrasse. Que ele me ofendesse. Que ele me magoasse. Que ele me traísse. Que ele falasse mal de mim. Quando isso não acontece. Eu digo. Rapaz. Milagre. Isso é Deus. Deus purinho. Tem nada a ver com esse irmão. Nada a ver com ele. É a graça de Deus. Porque isso é impossível. Então. Alcançar o padrão de Deus. É impossível. A graça de Deus. É que nos leva. A essa condição. De termos. Não só esse comportamento. Porque o comportamento. É apenas. Ou deve ser. Um reflexo. De uma natureza. Que está em nós. Sendo nutrida. Pelo Espírito Santo. Dia a dia. Então. A gente trabalha muito. Com superficialidade. Com comportamento. Religioso. Assim. Se preocupa muito. Com as aparências. Né. Com as aparências. Aí ele vai. Coando um mosquitinho. Os mosquitinhos. Vai tudo coando. Mas vai engolir um camelo. Aí por isso. De vez em quando. A gente vê aquela pessoa. Muito santa. Muito religiosa. Em pecados. Assim. Horrorosos. Né. Então. O religioso. Ele tende. A fazer isso. Vai abafando. Escondendo. Escondendo. Aquilo que está latente. Aquilo que é lá da sua natureza. Ele não faz. Porque a religião está refreando. O comportamento está refreando. Mas ele não tem princípios. Que o norteiam. Não há valores. Na sua vida. Que o fazem fazer aquilo. E assim. A religião. A lei. Os freios. Os cabrestos. As cercas. Contém a pessoa. Até certo ponto. Porque ela pula a cerca. Ela arrebenta com. As rédeas. Né. Agora aquele que tem uma natureza. Ele nem precisa de nada disso. Não precisa de cerca. Não precisa de ninguém falar. Não faz isso. Não precisa. Há uma lei no seu interior. Né. Há uma natureza. Que o conduz aquilo. Quando ninguém está vendo. Ele vai se comportar da mesma forma. Eu não sei. Quando está vendo. Eu não sei se eu falei para vocês. Mas caráter é aquilo que nós. Fazemos no particular. Quando ninguém está vendo. Aí é. A gente sabe de fato. Qual é o caráter. Agora quando todo mundo está vendo. A gente desfaça. A gente assim. Tem um pouquinho de hipocrisia. Em todos nós. Ou não. Bom. Para vocês. Exatamente. Quem? Agora está. Querido. Só para ver se a gente encerra aqui. Em sete minutos. Então. A gente percebe que o ministério. Esses obreiros. E isso. Independente se a gente exerce ou nas funções ministeriais. Elas se aplicam a nós também. Porque a gente precisa saber o nosso papel. Eu falei. Viajei um pouco. E não falei. Por que eu misturo a questão de casamento. Com igreja e casamento. Porque assim. Quando não se sabe o papel no casamento. Nossa. Que coisa ruim. Quando a mulher quer liderar. E quer ser a cabeça. Não dá certo. Mas quando o homem não cumpre o seu papel. De cuidar e proteger a mulher. Também não dá certo. Então. A gente precisa saber o papel de cada um. Cada um tem um papel. Não é nem maior. Nem menor. Não é nem mais. Nem menos importante. É o seu papel estabelecido por Deus. No casamento. Deus. Ele estabeleceu. Uma ordem criacional. Olha que coisa interessante. Uma ordem funcional. Não é que o homem é maior. É que ele tem uma função. Nessa relação. E a mulher também. Na igreja é a mesma coisa. Não tem maior e nem menor. Nem mais nem menos importante. Mas é uma ordem que Deus. Ele estabeleceu. Para que o negócio funcione. Harmoniosamente. Então existe um líder? Existe. Mas qual é o papel desse líder? Ele precisa ter claro isso. Qual é o meu papel na igreja? Então tem gente, por exemplo, que quer mandar no líder. E é liderado. Não tem como. Mas se o líder é líder, ele também não vai mandar no liderado. Mas ele vai dar todos os recursos para que esse liderado faça aquilo que ele tem que fazer. Entende, amados? Como o negócio é harmônico. Como a Bíblia é perfeita. Como esse Deus é lindo. Estabelece para nós relações saudáveis. Terapêuticas. Então a ética, ela tem que fazer parte da nossa vida cristã. Porque se não faz parte, a nossa vida cristã não é vida cristã. É vida de crença. É vida de religião. E aí a gente precisa estar dando ênfase a essas coisas. Comportamento de fato. Lógico, mais natureza. Mas a gente precisa estar mostrando que essa natureza, ela desemboca nas obras, nas relações. Porque não adianta. Ele fala, não, sou crente. Tenho minha vida de oração. E não sei o que tem, mas as relações, ela desmonta isso. Então não tem gente assim, que é aquele de oração. Crente, ler Bíblia e tal, prega. Não tem assim, você fala, rapaz, isso aí é vaso de Deus. Mas aí você pergunta em casa. Não acham isso. Pergunta assim, os parentes não acham isso. Pergunta com alguns outros conhecidos. Eles não acham, não tem essa opinião. Como assim? Essa pessoa não tem influência nenhuma sobre minha vida. Não tem crédito no que fala. Então tem alguma coisa muito errada, não tem, irmãos? Nessa questão aqui, está faltando a ética. Está faltando os valores, os princípios. E a gente precisa... Varão, tu pegou uma aula bem ruimzinha hoje, viu, mascote? Essa aqui, a próxima eu acho que vai ser melhor, não desiste não. Essa aqui foi assim, um discurso duro que eu vou até parar.